Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da Revita Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Como o Miguel anunciou, boa noite, José Senac, Maria Angélica, Veraniza, enfim, toda a audiência que está aí. Hoje vai ser quente, né? A gente nem sempre trabalha com hard news, mas hoje, por incrível que pareça, como era a última sessão antes do recesso, e eu acho que é uma CPI mais ampla, a gente vai até descobrir isso hoje, conversando com dois deputados distritais lá do DF que participam da comissão, dessa comissão de inquérito parlamentar. Eu queria já chamá-los, porque o deputado Fábio Félix vai ficar com a gente menos tempo, depois a gente fica bastante o resto do tempo também com o Magno, e o Azenha vai acompanhar com a gente, porque é o jornalista hoje no Brasil que mais entende, mais entende de golpe do 8 de janeiro e de todo o resto. Quem assistiu o documentário do Azenha, o ato 18, o golpe contra a Lula, sabe que ele está vendo horas e horas e horas de vídeo, está entrevistando um monte de gente. Então, hoje, a gente também vai falar muito disso, porque o Azenha vai vir, assim, afinadíssimo. Gui, bote meus convidados na tela, por favor. Oi, Fábio. Oi, Azenha. Oi, Gabriel. Oi, Guilherme. Nossa Senhora, assim, um monte, uma olmarada, assim, de uma vez só. Gente, primeiro, eu queria agradecer imensamente, sei que vocês estavam hoje em uma lida lá, né, brutal, porque eu, primeiro, acho incrível a paciência que vocês têm na frente desse bando de cara lavada, como diria a minha mãe, esse bando de descarado. e fazer o trabalho que tem que fazer. Eu acho que vocês estão fazendo um... É histórico o que vocês estão fazendo. A gente, daqui no futuro, né, vão olhar a CPI distrital, as datas, o relatório, para a gente contar, né, recontar, refazer esse período tão sombrio da história. Guilherme, boa noite, obrigada por ter entrado no lugar do Teseu, para nos ajudar aqui também na bancada. Eu queria dar boa noite, então, deixar o Fábio dar boa noite para a nossa audiência, Gabriel, Azenha, Guilherme, e a gente começa. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, Maria Fro, boa noite, Azenha, boa noite, Gabriel Magno, que a gente já esteve junto hoje lá na Comissão Parlamentar de Inquérito até agora, né, acabou tarde, hoje acabou quase três e meia, quatro horas da tarde, debatendo temas importantes, né, por mais que muitas vezes seja difícil realmente aguentar ouvir certas coisas, eu acho que a CPI tem cumprido um papel importante para a cidade, no caso da gente, que somos hoje deputados distritais, mas também para o país, na defesa da democracia, em revelar um pouco desse enredo mórbido do que a gente viveu nesses últimos meses. na verdade, o que a gente viveu nos últimos anos. Então, boa noite para todo mundo. Gabriel. Boa noite, boa noite, Maria Fro, boa noite, Fábio, Azenha, Guilherme, todo mundo que assiste aqui a TV Fórum, esse programa que a gente sempre acompanha aqui, o Fórum Sindical, e acho que aí o Fábio colocou, né, Fro, a CPI tem um papel, que é um papel importante também pedagógico, porque tem várias investigações acontecendo, né, sobre o dia 8, na Polícia Federal, na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, no próprio Supremo Tribunal Federal, corre também o inquérito em segredo de justiça. Então, a CPI, ela é importante, porque traz esse debate para o público também, porque foi muito grave o que aconteceu, né, uma tentativa de golpe de Estado, e nós já sofremos dois golpes, né, na história recente do Brasil, 64, o golpe militar, 2016, o golpe da presidenta, em cima da presidenta Dilma. Então, é importante discutir isso, até para que a gente crie condições mesmo, né, na sociedade brasileira, nas instituições, para que a gente nunca mais tenha, para que nunca mais aconteça golpes, né, de novo, na nossa frágil, ainda, democracia, na nossa frágil república. Estou bem, Gui. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem? Então, é um prazer imenso estar compartilhando essa live aqui com vocês, né, a Maria Flor me convidou, fiquei muito honrado, gostaria de mandar aqui um abraço especial para o companheiro Luiz Carlos Azenha, Eu, há muito tempo, acompanho o seu trabalho, sou um grande admirador, e gostaria de deixar relatado aqui, se hoje eu estou no movimento sindical, eu devo muito a jornalistas como você e ao Paulo Henrique Amorim. Eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que você deu, né, do saudoso Paulo Henrique Amorim, e eu sempre fui um admirador imenso do seu trabalho, é uma honra estar aqui para mim, também com os outros convidados, né, Maria Flor? Mas eu gostaria de deixar esse registro aí com o companheiro Azenha. Muito bem. O Guilherme, gente, está numa, como todo sindicalista, mas especialmente nesse momento, os petroleiros estão muito próximos do Congresso. Então, ele está se virando em mil, fazendo um monte de assembleia, de reuniões, etc., mas ele quis participar do programa, achou um lugar na agenda, porque ele sabe da importância do tema. Azenha, meu amado! Oi, minha amada! Guilherme, obrigado pelas palavras. Quem merece, na verdade, é o Paulo Henrique Amorim, que inspirou tanta gente. Eu não quero perder o tempo dos deputados, é um tempo muito curto, eles têm muitas agendas, então já vou direto nas perguntas. Acho que Fábio Félix, Gabriel Magno e a CPI estão fazendo um trabalho melhor na Câmara Distrital do que o trabalho da CPMI, porque tem muito mais confusão na CPMI. Então, tanto o Fábio como o Gabriel e outros entrevistadores na Câmara Distrital estão indo mais ao ponto, estão arrancando mais informações, como aconteceu hoje. Vou pedir ao Gui para rodar o primeiro trecho que a gente separou de vídeo, porque, Conceição, olha só isso, colocou a bomba e foi... matou a mãe e foi ao cinema, quer dizer, colocou a bomba e foi fazer a ceia no acampamento ou fez a ceia e foi colocar a bomba? Vamos ver esse trecho aí. Gui, pode rodar. O senhor reconhece essa foto? Sim, sim, sim. Fala no microfone. Sim, reconheço. Eu estou ali, do lado. Onde vocês estavam? No QG, no acampamento do Exército. Quem é essa turma que está ali com o seu... São pessoas que eu conheci na hora. Ceiando lá, depois de botar a bomba. Oh, meu Deus. Isso não é quando a gente sorri, não, cidadão. Eu tenho que sorrir, porque aqui não é brincadeira. E eu já falei que isso aqui não é brincadeira. O senhor pode chacotar de mim o tanto que o senhor quiser. Eu respeito o senhor, só que aqui não é brincadeira. Senhor... Eu estava lá, eu ceiei... Eu estou fazendo uma pergunta para o senhor, o senhor é obrigado a responder. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu não sou obrigado a responder o que eu não quero. O senhor é obrigado a responder aqui. Eu ceiei a ceia. Eu prefiro não responder. Eu prefiro ficar em silêncio. Pode cortar, o Gui. Colocou uma bomba. Eu prefiro ficar em silêncio. Deputados, o que vocês acharam dessa coisa bizarra? Tem a foto dele, que ele postou, vocês viram que era a rede social dele, na ceia, no acampamento, ou foi antes ou depois de ele ter colocado a bomba. Só para explicar para quem não tem intimidade, o George Washington disse que recebeu a bomba pronta, fez um acertozinho, entregou a bomba para o Alan, esse, Alan, que deu o depoimento hoje. Alan Diego dos Santos. Alan Diego dos Santos. O Alan Diego dos Santos disse que pegou uma carona no carro do terceiro envolvido, que é o blogueiro... Ah, me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu digo. E aí eles foram... Wellington Macedo. Wellington Macedo, o blogueiro que está foragido, que trabalhou oito meses sob a Damares, no Ministério dos Direitos Humanos, da família da Damares. O Wellington foi dirigindo e o Alan foi ao lado dele. O Alan deixou o pacote no caminhão, no eixo do caminhão, que tinha 60 mil litros de combustível de aviação, esperando que uma explosão acontecesse. Então, eu queria que o Fábio e o Gabriel comentassem essa situação bizarra dele ter colocado a bomba e ir para uma ceia de Natal, festejar a família brasileira, ou vice-versa. Primeiro, Azen, acho que é importante registrar algo que até registrei na comissão, que a bancada bolsonarista do PL, da extrema-direita da Câmara Legislativa, não compareceu praticamente à CPI hoje. Eles faltaram. Então, não eram depoimentos importantes. Porque, como eles gostam de relativizar muito o roteiro dos fatos do que aconteceu até o dia 8 de janeiro, para eles não seria positivo contar o que aconteceu, a história que aconteceu na semana do Natal de dezembro, que é a história da bomba e da tentativa terrorista na região aeroportuária de Brasília. Então, eles faltaram. Eles ignoraram a comissão parlamentar de inquérito no dia de hoje. Isso ficou registrado na sessão da CPI. É importante dizer isso porque isso é para eles reforçarem a tese deles de que foi um ataque pontual de vandalismo no dia 8, com muitos infiltrados do campo progressista. Então, isso só alimenta a teoria que eles querem difundir entre os grupos deles. Então, não fazia sentido para eles comparecerem, nem confrontar e nem tentar, de fato, arrancar a verdade desses que são os responsáveis pela tentativa de bomba. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu acho que as falas do Alan foram falas extremamente debochadas. Ele debochou da cara da CPI, ele mentiu, se contradizeu por algumas vezes, teve uma contradição permanente nos momentos que ele fez suas considerações, respondendo às perguntas. Me parece que, por sua postura, não entende a gravidade que é a bomba. Estava totalmente contaminado com a espiral bolsonarista e as teorias bolsonaristas de que as eleições não eram reais, de que o resultado das eleições não era real, não era confiável, de que as zonas eletrônicas não funcionavam. E ele me falou uma coisa nas respostas, assim como nesse momento que o deputado Chico chama a atenção dele, mas que ele falou que tinha três coisas no acampamento. A primeira era pedindo intervenção federal, intervenção militar e gente querendo derrubar, destruir tudo e depredar o patrimônio. Ele falou que é tudo isso que tinha lá. No depoimento à Polícia Civil, ele disse que veio ao DF protestar para manifestar. Hoje, na CPI, ele disse que veio ao DF turismo. Ele veio para passear no Distrito Federal, mas uma coisa ele corrobora, tanto no depoimento da Polícia Civil quanto hoje. Teve um lugar que foi o embrião do planejamento da bomba e da ação mais violenta. Esse lugar foi o quartel-general do Exército, quer dizer, as manifestações antidemocráticas e golpistas em frente aos quartéis. A gente tem dito que lá é a semente da ação terrorista e é a semente da ação golpista. E o bolsonarismo tenta negar esse processo para fora da Câmara e na Câmara também. Os deputados desse campo político tentam negar o tempo todo que o quartel-general tenha relação com o dia 12 de dezembro e o dia 8 de janeiro. Eles querem, de alguma forma, criar uma separação. Para mim, é uma separação quase folclórica desse processo, mas eles tentam criar essa separação. Eu vou te interromper porque acho que esse é um ponto muito importante. em março, a gente teve a oitiva do ex-comandante de operação da Polícia Militar, o Jorge Eduardo do Neime, que para mim foi uma das oitivas mais importantes para esclarecer este ponto. E ele diz com todas as letras que no 8 de dezembro o exército apontou, enfim, fez o cordão de isolamento contra a PM, protegendo o acampamento e não contra o acampamento. E que eles tentaram por diversas vezes retirar, acabar com o acampamento e não foi permitido para a PM. Para além de que ele não recebeu nenhum tipo de aviso, o depoimento dele para mim foi extremamente esclarecedor e a gente vai vendo as estratégias. Hoje, a gente viu isso tanto do George Washington que eu acho um absurdo o sujeito se chamar George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, revolucionário, enfim, é de uma contradição, um terrorista desse chamar seu nome, enfim. mas ambos ficam com esse discurso que já votaram no Lula, que votaram na Dilma, que tinham os infiltrados e a gente vê ressonância disso também no plenário. O pastor, como chama o pastor? Daniel de Castro. O Daniel de Castro ficava o tempo inteiro igualando a extrema direita, a extrema esquerda, faltaram os bolsonaristas, mas ele estava lá fazendo o seu papel. então eu acho que hoje essa é uma coisa que eu acho que o Azenha costura isso muito bem no ato 18, para mim ficou muito claro que o lugar por excelência de tudo isso era os acampamentos na frente dos quartéis generais. e não era à toa que a gente tinha todo o generato, todo ele, golpista, sem sair de lá. O tempo inteiro estavam lá a esposa do Vilas Boas, o Braganeto, o Helene e assim por diante. Então acho que hoje quando a gente junta as oitivas a gente fica muito claro. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que foi ali o grande hoje eu olhava e falava isso é muito por outro lado acho eu aí já é uma conjuntura que o Chico vigilante tem um pouco de razão quando ele chama o Alan de mula de terrorista. Ele me pareceu um sujeito desses que botam o celular na cabeça muito quando ele pergunta para ele assim e o que que é código-fonte? Ele tem melhor ideia do que seja. É uma pessoa simplória. Simplória. Muitas vezes ele se sentiu intimidado mesmo nesse trecho que a Zenha colocou ele se sentiu intimidado. Você vê que é é dessa desse lumpesinato que o bolsonarismo e a extrema direita se aproveita e explora do campo da igreja evangélica o depoimento da mãe acho que o Gabriel que leu depoimento da mãe Por isso que eu acho que tem essa importância da gente conseguir utilizar esses espaços como é o legislativo a CPI para alcançar as teias da camada de cima de poder de planejamento intelectual político e de execução econômica da tentativa de golpe porque a gente sabe que tem teias superiores que são anteriores e que induziram esse processo porque lá embaixo não digo nem sobre o George Washington mas especialmente sobre o Alan você tem executores extremamente com mais dificuldades inclusive de elaborar as respostas de compreender momentos da realidade apesar que também eu acho que o deboche ali e a confusão pode ser uma parte de uma estratégia política para tentar demonstrar uma certa simplicidade ao longo do depoimento mas a gente sabe que existem camadas superiores que tem níveis muito maiores de responsabilidade não tenho dúvida muito bem o Guilherme está coçando a língua deixa o Guilherme fazer uma pergunta que eu venho a terceira juntou várias ele vai hoje aproveitar bem vocês então pessoal eu tenho primeiro é deixar registrado a importância do trabalho que os companheiros têm feito no Câmara e assim é uma coisa de maluco vocês estão lidando com uma caterva com a malta é um absurdo eu fico imaginando me colocando no lugar de vocês e às vezes a gente diverge dentro da família nas nossas esferas visões de mundo diferente mas acho que existe uma régua mínima ali do diálogo da inteligência nós estamos e lidar com essas figuras é uma situação dantesca entende mas a Maria colocou uma situação e aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês que foi a colocação que o Fábio Félix colocou aqui que muitas das vezes esse pessoal essa malta essa pandilha que está na base da pirâmide são pessoas que tem dificuldade inclusive cognitiva são pessoas manipuladas seja por esses grupos políticos de extrema direita mas também pela questão das igrejas neopentecostais que manipulam uma camada da população brasileira mas a questão que eu quero colocar aqui é o seguinte o rastro do dinheiro quem financiou esse pessoal e essas camadas de poder que estão acima e eu queria ver a opinião do Azenha que é um jornalista que tem experiência na questão da investigação o que a gente precisa fazer para trazer a luz dessas pessoas que financiaram esse pessoal que foi para a porta do quartel e como se amarra isso a caixa de militar que como a Maria colocou aqui participou ativamente dessa organização então eu acho isso coisa questões extremamente importantes porque por exemplo na minha cidade aqui em Campos dos Goitacazes a gente sabe e vários comerciantes e empresários fizeram questão de demonstrar apoio a pandilha que foi para a frente dos quartéis levavam quem tinham davam dinheiro então eu gostaria de saber um como é que vocês enxergam isso e dois o Azenha colocar a posição dele com a experiência dele de como se chega a esse pessoal e traz à luz esse pessoal que foram os financiadores e também os idealizadores dessa tentativa de golpe eu já jogaria para o Gabriel Gabriel o que vocês já descobriram na CPI sobre os financiadores eu sei por exemplo que o Indígena está lá no nosso documentário do qual o Fábio Félix participou brilhantemente muito obrigado pela entrevista Fábio tem uma grande repercussão já temos quase 200 mil pessoas assistirem um documentário de 50 minutos no YouTube isso não é fácil não é difícil conseguir primeiro episódio só primeiro episódio Fábio vai brilhar de novo no segundo episódio também já está já está quase pronto mas enfim Gabriel o que vocês já descobriram em termos de do financiamento a gente sabe que por exemplo o Indígena o Sererê que veio lá de Campinápolis do Mato Grosso ele veio pago por um grupo ruralista sendo o principal um Didi Pimenta que é um ruralista de Araçatuba no interior de São Paulo mas que tem terras lá e ele mandou ele diz no vídeo que ele mandou oito ônibus de indígenas chavantes e aí Gabriel já emendo uma segunda pergunta que eu quero perder tempo o Chico Vigilante presidente disse hoje fez uma pergunta para a qual não obteve resposta dizendo que alguns desses indígenas teriam sido impedidos de sair do acampamento o que você sabe disso? Bom Razenha e Guilherme primeiro essa PI ela começa a ganhar um contorno de uma tese que nós apresentamos desde o início e que ela vai se confirmando com os depoimentos acho que isso é importante dizer o Fábio colocou que essa primeira que ela é muito fundamental que é o papel que o acampamento em frente ao quartel general teve porque ali também teve financiamento ali foi um grosso do financiamento o Alan hoje começa inclusive falando nesse tom debochado do quão bem ele viveu naquele período comia bem era uma fartura tinha de tudo Gabriel foi engraçado esse trecho que ele fala da costela ele falou com água na boca a tese a costela exatamente então assim foi uma vida muito boa durante quase dois meses em frente ao quartel general do exército que obviamente tinha uma organização enorme por trás daquilo e não era só ali né Gabriel não era só ali não era só ali porque muitos influencers fizeram passearam em vários acampamentos e comiam muito bem exatamente espalhados no Brasil inteiro os acampamentos teve acampamento em várias capitais em várias cidades e a própria chegada porque tanto o Alan quanto o Jorge eles também afirmam hoje isso das caravanas e dos ônibus que saíram das suas cidades no interior do Brasil no interior do Mato Grosso no interior do estado do Pará então foi feito um esforço financeiro logístico de organização enorme para estarem aqui eles não entregaram obviamente aqui no depoimento hoje o Alan até fala assim se eu não me engano foi o companheiro Max o deputado que fez a pergunta ele fala o ônibus passou parece assim eu fui para a parada de ônibus baixei ali o ônibus parou e vim para Brasília desci em Brasília como se fosse algo aleatoriamente então teve um processo de financiamento muito forte e que o acampamento ele era um espaço de organização a Fros tinha colocado o depoimento do Naime o Naime disse isso expressamente o acampamento era incubadora de terroristas eu acho que hoje os dois depoimentos eles concretizam essa fala principalmente o Alan quando diz a gente até contraposto com a fala da mãe dele no sentido de que eu vim aqui não com a intenção de matar mas conheci pessoas e virou se isso é verdade ou não mas esse é um fato o acampamento ele recrutou pessoas isso é uma primeira questão uma segunda antes de entrar nessa parte mais específica do financiamento também acho que é muito importante que a CPI já indica o papel que teve o discurso político ideológico do ex-presidente Bolsonaro e de deputados e aliados do ex-presidente porque o Alan confirma isso hoje eu fui para Brasília incentivado pelo discurso de deputados federais aliados do ex-presidente da república então mostra que esse processo não está descolado tanto que é sintomático que o Fábio lembrou a ausência dos parlamentares do PL hoje aqui na CPI que mostra que tinha um discurso político que foi feito principalmente depois da eleição mas antes já vinha sendo feito sendo dito construindo uma opinião ele também foi decisivo para os tais dos inocentes úteis porque eles tentam dizer aqui que os inocentes úteis eram inocentes para mim hoje fica mostrado que não que o Alan pode inclusive ser um desses inocentes úteis não é inocente ele é criminoso ele é culpado porque ele participou da tentativa de golpe e ele foi recrutado nesse processo de quem dirigia de quem formulava de quem planejou e precisava de pessoas que fossem para a ponta de lança com a bomba na cabeça para explodir esse é o processo da arquitetura do golpe e do financiamento porque acho que nós vamos entrando numa fase importante por exemplo o Jorge hoje das poucas respostas que ele deu uma foi acho que emblemática do custo da operação como que é caro nós perguntamos para ele qual era o custo da diária dele no quarto que ele ficou num bairro nobre de Brasília que é o setor sudoeste e ele respondeu não, mas olha não é tão caro é 140 reais a diária se ele ficou 40 dias a gente fez a conta na hora se ele ficou 40 dias 140 reais a diária nos 40 dias custou 5.600 reais e foram duas diárias que ele pagou então só de diária foram 11 mil era óbvio que ele não tinha condições financeiras nenhuma evidência amostra para sustentar esse custo então teve alguém por trás nós já ouvimos aqui na CPI dois empresários inclusive essa turma da extrema direita nos dois depoimentos faltaram homenagear esses empresários porque eram heróis brasileiros que geram emprego e querendo descaracterizar um financiamento e é preciso chegar nessa outra camada superior porque tem uma outra camada que nós vamos ter que obviamente tanto a CPI aqui a CPMI mas isso está também já avançado nos inquéritos do Supremo e da Polícia Federal que correm segredo de justiça das quebras de sigilo bancário que já mostram já identificam essa segunda camada vamos dizer assim de um financiamento intermediário aqui no Distrito Federal porque também o próprio financiamento tem camadas diferentes dessa estrutura mais nacional dos ônibus que saíram das cidades das estruturas do acampamento e uma questão que a CPMI inclusive mostrou na última semana do perito da Polícia Civil que esse é uma outra uma outra ponte do financiamento que é o financiamento das armas não seriamente do dinheiro e do recurso mas para a montagem da bomba por exemplo a perícia já diz que era de insumos que são restritos ao Exército Brasileiro então como é que você tem acesso a esse tipo de equipamento esse tipo de insumo que ele é de uso restrito no Brasil ou ele foi adquirido no mercado paralelo e custa muito dinheiro ou a partir de infiltrados nas próprias Forças Armadas eu acho que essa é uma outra direção importante que a CPI vai colocando e que obviamente vai ficando nítido também que tem um papel das Forças Armadas nesse processo parte importante das Forças Armadas foram cooptadas também por esse discurso e só para concluir nessa primeira parte então esse desenho da quebra do Cidro vai ser importante obviamente que uma parte a gente vai preservar para não atrapalhar o andamento das investigações mas que já vai direcionando para chegar numa próxima camada de financiadores mas uma questão que eu acho da disputa política que a Afro lembrou o Guilherme também lembrou o pastor Daniel de Castro na última sessão que foi com o G. Dias dessa confusão que eles tentam fazer das responsabilizações tentar comparar o que é manifestação do que é o ato criminoso da tentativa de golpe ele tentou por exemplo mostrou uma foto uma foto minha na ocupação da Câmara Legislativa em 2009 na época do Fora Ruda então essa tentativa de confusão deles de que agora a esquerda está criminalizando o movimento é uma questão que eu acho também importante para a gente pensar porque tem sido uma estratégia de discurso que nós temos que rechaçar ela uma coisa é ato democrático é manifestação Gabriel você perguntou para ele se você colocou dinamite no paralama de um caminhão com 60 mil litros de querosene de aviação e foi para um aeroporto internacional na véspera de Natal e para mim é de um nível de descaramento fazer esse tipo de coisa e aí eu acho que tem que contratar carcinho não é possível entendeu exatamente não é isso não acho que ele seja dá para confundir as coisas do jeito que eles querem tentar trazer Gabriel eu não acho que ele seja inocente não acho que ele foi lá para explodir o caminhão mesmo exatamente o inocente útil a gente só me permite assim que eu acho que é importante essa expressão inocente útil ela foi utilizada pelo ministro do supremo o Alexandre de Moraes que eles tentam confundir distorcer essa expressão do inocente útil porque o próprio Alexandre de Moraes quando disse inocente útil um setor desse Bolsonaro ele falou ah tá vendo tem inocentes e o Alexandre de Moraes não inocente útil não é inocente inocente útil é criminoso e foi utilizado por alguém para cometer um crime e se fizer de novo vai ser preso novamente é que eles tentam distorcer essa expressão que foi usada pelo Alexandre de Moraes e eu concordo não é inocente é culpado está julgado é criminoso é terrorista inclusive porque explodiu uma bomba é um ato de terrorismo agora é importante que eu acho que fique evidente na fala do Alan principalmente que ele tem uma camada superior que mandou que organizou que planejou e que pediu para ele ir então isso que acho que a CPI vai também as investigações vão chegando porque tem um setor da política brasileira também envolvida porque se tem um setor dos armários também tem um setor da política brasileira envolvida na tentativa de golpe no 8 de janeiro eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante porque eu sei que o Fábio Félix vai sair daqui a pouquinho bom, o carro que levou a bomba do Alan estava no nome da mulher do Alan então, Macedo dias depois foi encontrado com um colega de vocês com um suplente da Câmara Distrital de Brasília o Sargento Paulo Leandro Rodrigues que que você ah, peraí antes de entrar eu pergunto que eu estou nervoso porque eu sei que vocês têm pouco tempo ô Gui bota a foto aí por favor aquela foto que eu te mandei acho que o Gui não está ouvindo aí gente olha aí do lado direito Jorge Washington dentro do congresso no dia 30 de novembro do lado esquerdo aqui com a camisa do Brasil sentadinho ali assistindo tudo o Alan dentro do congresso pode tirar Gui quem autorizou a entrada dos dois aparentemente foi o senador Zequinha Marinho do Pará eu estive no Pará recentemente o Zequinha Marinho é muito importante ele representa os garimpeiros os madeireiros ilegais ou não do Pará e foi ele que autorizou aparentemente a entrada dos três os três da bomba estavam dentro do embora eles não se conhecessem o Jorge Washington diz que só naquele dia conheceu o Alan lá dentro então eu queria que vocês tratassem desses dois aspectos políticos que tem relação com isso que você disse Gabriel começando pelo Fábio se for possível claro não primeiro eu acho que o Gabriel hoje inclusive fez uma fala muito importante decisiva para demonstrar a avaliação necessária que é preciso que seja feita na investigação dos acampamentos golpistas eu acho que hoje os depoimentos foram um golpe nas teses narrativas da extrema direita dentro da CPI então foi bem importante para qualificar o acampamento e a atividade criminosa que aconteceu dentro do acampamento em frente ao quartel general então acho que isso é importante para a gente porque a gente tem feito uma disputa política no âmbito da CPI em torno do relatório um relatório ele vai ser fruto dessa pressão também política que nós fazemos óbvio que a incidência do deputado Chico Vigilante também vai ser fundamental mas eu acho que a gente começa a constituir talvez uma maioria e uma força muito grande comprobatória de que houve leniência omissão prevaricação por parte de autoridades do exército e até do poder público do DF e no caso do acampamento um pouco menos do poder público do DF em relação ao acampamento quando você lembra das ações tanto de fiscalização como as ações da própria polícia militar que tentou fazer uma desmobilização do acampamento e não foi permitido pelo exército então acho que isso é importante segundo eu acho que o papel político existe uma classe política que incentivou o processo do golpe e que fazia incidências e aí eu até incluo nessa classe política que tem um pé na classe política um pé no exército o general Heleno que a gente ouviu lá e foi ele foi até cuidadoso ao se posicionar mas ele deixou muito claro o compromisso golpista dele quer dizer o lado que ele tinha quando ele não negou a ação golpista quando ele ele não ele não se comprometeu também em combater o golpe em nenhum momento então ele ele tem ele tem compromisso com o golpismo isso ficou muito evidente a CPI o Azenha disse isso é uma CPI que tem tido coragem de convocar e confrontar os generais sem transformar também aquele espaço num espaço inviável porque você também não pode inviabilizar a própria investigação e as próprias oitivas então acho que a CPI da Câmara Legislativa hoje ela tem sido mais útil ao Brasil e aí com todo respeito aos meus colegas da CPI que eu sei que é muito mais difícil administrar a extrema direita golpista ela é muito mais violenta no Congresso Nacional talvez do que nossos colegas aqui enfim e tem uma ala um setor mais radicalizado dentro do Congresso Nacional do que nós temos na Câmara Legislativa mas eu acho que a CPI aqui tem sido mais útil para apresentar o que de fato aconteceu para a população brasileira de forma geral agora sobre a questão da bomba em si e do armamento que o Jorge Washington tinha a gente vai precisar ainda dar outros passos de investigação o Gabriel já apontou a necessidade de entender como ele financiou desde o aluguel de Airbnb no Sudoeste supostamente Airbnb no Sudoeste isso já está um pouco já escrito na investigação da Polícia Civil até a compra dessas armas e munições mais de mil munições diferente não é minha área a área das armas mas são diferentes tipos de armas com custo estimado muito alto que ele traz para o Distrito Federal e no primeiro depoimento ele fala de forma aberta que é para armar os CACs para esperar um suposto sinal das Forças Armadas então hoje é muito fácil todo mundo que tentou o golpe lá atrás dizer que ele é apenas um lunático que achava que ia ter esses sinais mas lá atrás a gente sabe que tinha gente de alto escalão das camadas de cima que também conspiravam e achavam que era possível construir o caos no país a partir das estradas a partir de várias ações para que o golpe fosse viabilizado então nós vamos pegar esses fundamentos eles são muito importantes para a investigação para que a gente tenha elementos comprobatórios de outras participações então acho que tem algumas lacunas e aí o Gabriel tocou nisso o financiamento é uma lacuna fundamental o segundo ponto é quem são as pontes políticas e até militares desses setores que se organizaram de forma mais radicalizada e o terceiro ponto para ir concluindo que o Azenha trouxe são alguns empresários e aí a gente vê nas investigações empresários do centro-oeste do sul do norte do país e boa parte do norte do país que se organizaram de forma mais radicalizada a gente viu que nesses territórios teve muito muito financiamento de ônibus para vir para o Distrito Federal para vir ao Distrito Federal tanto no dia 8 quanto durante todo o processo do acampamento teve investimento desses empresários dessas regiões tem muitos deles listados na investigação no Supremo Tribunal Federal tem empresário no Brasil inteiro mas teve gente que deixou mais digitais nesse processo e a gente sabe que são alguns dos territórios especialmente do sul do Pará do Mato Grosso são territórios de grande apoio massivo ao ex-presidente Bolsonaro e que tinham ligações diretas com o ex-presidente Bolsonaro então a investigação vai precisar se aprofundar nós ainda temos uma dificuldade de dados é importante que as pessoas que assistem a gente saibam disso a gente tem chegaram alguns dados do Supremo Tribunal Federal mas poucos na CPI os dados em sigilo do Supremo Tribunal Federal não foram compartilhados acho que porque a CPI começou cedo começou em março fevereiro então acho que o Supremo Tribunal vinha caminhando nas investigações e depois da reunião que nós tivemos lá tendo em vista a pluralidade da composição da CPI eu imagino que o ministro Alexandre de Moraes tenha se preocupado com o vazamento e com o fato do compartilhamento dessas informações prejudicarem as investigações então a gente hoje tem algumas dificuldades dessas investigações isso cria uma lacuna na capacidade da CPI de avançar em torno dos financiadores então eu penso que essa hoje seja uma lacuna da CPI que talvez a CPMI do Congresso Nacional eu vejo que o deputado Duarte a deputada Dula Salabert a deputada Dula Salabert também tenham focado muito nisso apresentado requerimentos nesse caminho eu acho que talvez a CPMI possa nos trazer mais informações sobre esse caminho da investigação muito bem o Fábio você já está a sua assessora disse que tinha que sair às 19h15 eu vou dar minha reta final não, mas a gente vai te chamar aqui porque como diz a Zin eu concordo a CPI distrital ela tem trazido pelo menos para mim tem trazido mais luz porque fica aquele inferno que nos enerva de enxergar na CPMI aí eu queria fazer essa pergunta que eu acho que aqui o público do Foro Sindical é um público de sindicalista é um público de trabalhadores tem entregadores tem um público da classe trabalhadora e eu acho que eles têm todo o direito do mundo de entender e fazer parte desse debate público tem muita gente que pergunta por que duas CPIs CPI, CPMI do mesmo tema pelo que eu entendo Brasília a CPI distrital ela é mais ampla ela investiga inclusive desde da diplomação porque na diplomação vocês viveram o primeiro horror né aqueles ônibus incendiados churrascarias etc é essa a a intencionalidade porque assim no começo eu fiquei pensando meu Deus duas CPIs como é que vai fazer porque a gente tem visto que vocês foram mais corajosos tem mais generais e mais comandantes na CPI de vocês eu fui atrás de alguns eu falei essa do NEM eu falo quando eu vi eu vi ao vivo eu falei caraca isso aqui é muito importante é muito importante e aí eu comecei a ZEI acompanhar muito mais vocês do que a CPI do Congresso da CPMI do Congresso Nacional então eu queria que você falasse um pouquinho esclarecer para as pessoas porque vocês decidiram abrir mesmo né tendo a intencionalidade depois do ano de janeiro de abrir no a CPMI a CPMI mista enfim Senado e Congresso no Congresso Senado e Câmara no Congresso Nacional eu acho que tem pelo menos três elementos Marinho importantes aí dessa decisão primeiro que a decisão da Câmara Legislativa de abrir uma CPI ela foi tomada no dia 9 de janeiro então a gente apresentou um requerimento o PT apresentou um requerimento e aí nós conseguimos unificar um requerimento no plenário da Câmara Legislativa numa sessão extraordinária no dia 9 de janeiro que ainda não tinham tomado nem posse os novos parlamentares do Congresso Nacional que vieram a tomar posse dia 1º de fevereiro a CPI a decisão foi tomada no dia 9 de janeiro aqui na Câmara Legislativa do DEF então esse é o primeiro ponto a CPI ela foi uma resposta imediata que o Poder Legislativo local tomou segundo eu acho que o foco nacional para as responsabilidades da capital da república porque hoje o DEF recebe um fundo constitucional um fundo muito significativo inclusive um fundo necessário para a garantia da segurança pública da saúde da educação da capital frequentada pelo país e onde a sede dos poderes federais então existia várias lacunas e perguntas sobre o papel da segurança pública o papel da polícia militar os erros ocorridos no dia 8 de janeiro possível até envolvimento de forças de segurança local então tinha a responsabilidade do Poder Legislativo local de investigar inclusive o poder público do Distrito Federal e suas responsabilidades o que sobrasse de responsabilidade seria obviamente parte da investigação federal mas a gente tinha no mínimo que investigar essa participação do poder público imagina que no dia 9 de janeiro o governador do DEF estava afastado o senhor Anderson Torres já tinha ali a sua prisão decretada o comandante-geral da PM estava preso então a gente tinha um cenário ali que trazia muita responsabilidade para o poder legislativo local e a última o último elemento é que naquele momento e depois mesmo da instauração da nossa CPI em fevereiro quando a gente começou a trabalhar para valer e começou as oitivas a expectativa é que não haveria uma CPI então a decisão política de instauração da CPI veio bem mais à frente então a CPI ela foi uma decisão que foi amadurecendo aqui foi se consolidando se construiu um roteiro ela veio antes ela começou a trabalhar antes produziu informações antes foi uma decisão imediata então eu acho que construiu-se um acordo para que ela tivesse um funcionamento mínimo um compartilhamento entre diferentes forças políticas da presidência e da relatoria então acho que esse foi o fluxo nós temos uma responsabilidade aqui de investigar o poder público local e óbvio que nós estamos utilizando as nossas atribuições também para apontar os problemas erros falhas inclusive algumas delas muito graves criminosas de outros poderes então acho que ela surge um pouco dessa ideia e ela tem essa amplitude que você trouxe que é a amplitude de investigar não só o dia 8 mas a gente conseguir incluir o escopo da CPI dia 12 de dezembro isso nos ajuda muito a compreender o papel do acampamento e da atividade golpista antes da posse porque uma CPI limitada ao dia 8 ela é uma CPI que me parece que enfim ela tem os seus méritos porque do nosso ponto de vista o dia 8 é a culminância de uma mobilização golpista que aconteceu ao longo de alguns meses mas ela não pode se limitar a isso a gente hoje tem o dia 8 dia 12 e a gente entende isso como uma escalada violenta estimulada pelos setores da extrema direita brasileira então alguns elementos que explicam a existência dessa CPI eu fico feliz de alguma forma satisfeito que a gente esteja conseguindo cumprir um papel importante nessa CPI no Distrito Federal o fundamental é que não só eu eu, Gabriel Chico Vigilante os demais membros da CPI que a gente consiga batalhar para apresentar ao Brasil o que de fato aconteceu investigar que as pessoas sejam indiciadas e que a justiça pela democracia que a justiça de luta pela democracia ela seja feita de forma exemplar nesse país e que a gente possa contribuir para esse processo muito obrigada Fábio eu acho que vocês estão conseguindo e a gente agradece muito o empenho que vocês estão tendo viu então eu vou me despedir do Fábio que eu sei que ele tem um compromisso e a gente continua com o Gabriel e com a Zenha gente eu agradeço muito muito obrigado boa noite viu até mais beijo Fábio volte sempre até mais abraço muito bem ó tem gente aqui já perguntando quando sai o segundo episódio eu vou deixar o Zenha falar bastante sobre isso estou falando muito sobre o financiamento que é a pergunta que o Guilherme fez para a Zenha também como é que se investiga isso como é que se corre atrás do dinheiro a Zenha com essas dificuldades todas que a gente sabe que tem parlamentar envolvido que tem o cinturão do agro o que a gente vê aí está muito forte quando olha para o centro-oeste para o sul do Pará quando a gente vai para o sul do país a gente percebe aonde é que está vindo esse dinheiro né quem é que está e tem representantes né a bancada do Boi é cheia lá no Congresso Nacional então assim como é que se faz para se chegar a esses financiadores o que você está investigando a Zenha bom eu como não quero furar a bolha do meu próprio documentário eu vou jogar para o Gabriel que está investigando tanto quanto eu eu quero saber do Gabriel o seguinte Gabriel nós já sabemos que quem eram os líderes do acampamento Fro Guilherme Renan Senna Renan Senna é aquele cara ele trabalhou alguns meses de novo no Ministério da Damares Renan Senna é aquele cara que bateu nos enfermeiros lembra que brigou com os enfermeiros na Praça dos Três Poderes Renan Senna é o cara que atirou bombas fogos de artifício contra o STF é um cara muito conhecido foi preso várias vezes ele era um dos articuladores do acampamento Ramiro Alves o Ramiro dos Caminhoneiros tem várias fotos dele com o Bolsonaro era outro que também tinha uma importância lá dentro Soraya Batiotti que é uma pedagoga é uma professora de Libras que é lá do Mato Grosso do Sul Ana Priscila Azevedo Ana Priscila Azevedo vai aparecer várias vezes no segundo capítulo ela é muito próxima ela e o marido do vice-presidente Mourão ela é aquela que aparece batendo continência dentro do Palácio do Planalto e outros então assim três deles são acusados por um bolsonarista Oswaldo Eustáquio porque havia uma briga dentro do acampamento entre esses grupos mas Oswaldo Eustáquio que nós não podemos falar que é esquerdista de maneira nenhuma acusou a Ana Priscila o Ramiro e mais um de desviarem dinheiro do Pix a chamada máfia do Pix ele supõe que eles desviaram mais de dois cerca de dois milhões de reais quer dizer eles recebiam o Pix como hoje no depoimento o Alan conta né Gabriel o Alan conta que ele chegou e que tinha Pix escrito em todo lugar e que aí o dinheiro caía e ele comia aquela costela o que que diz Oswaldo Eustáquio quem bancou o acampamento do QG foi o agro esse povo pegou dinheiro do Pix e desviou Gabriel vocês vão atrás da quebra de sigilo desses bolsonaristas para saber não só de onde veio o dinheiro para eles como desse suposto desvio que o Oswaldo Eustáquio inclusive denunciou ao Ministério Público Federal Boa Zé então nós hoje até na sessão anunciamos que agora no mês de julho vamos apresentar alguns requerimentos também nesse sentido o Fábio disse mais cedo e eu concordo acho que a CPMI também no Congresso Nacional tem muito a ajudar também nessa quebra de sigilos bancários e aqui nós vamos fazer também para tentar fazer esse desenho seguir o dinheiro porque de fato tem também uma outra linha que eu acho que é importante que já foi dito várias vezes aqui na CPI de coronéis da Polícia Militar hoje também de novo da própria rede hoteleira empresários locais também que acomodaram vários desses golpistas que vieram aqui que também é uma outra linha de investigação importante para poder seguir esse caminho desse recurso que era muito grande e ver até onde chega até onde vai sabemos também da engrenagem que essa turma opera com laranjas enfim mas que isso vai ajudando a gente a puxar esse fio e tentar chegar em quem de fato nessa camada mais superior então essa é uma investigação os requerimentos aqui de quebra de sigilo bancário são importantes nisso apesar de nós sabermos também que nem tudo a maioria desse recurso não passou nas contas tinha também uma operação por fora paralela que torna também difícil mas nas conversas que a gente fez o Fábio lembrou aí com outras investigações no próprio Supremo foi essa indicação de que as investigações também já já vão chegando em alguns nomes importantes para poder a gente desvendar então essa para mim é o central dos financiadores porque acho que não se lembra quem falou no início mas lá atrás a gente viu várias pessoas orgulhosas sobre os acampamentos convocando dizendo que estavam aqui e de repente todo mundo apagou isso das redes sociais quer esconder ao máximo que é uma coisa uma questão importante também dos povos Nelson Piquet né deputado exatamente e lembrar o senhor colocou o nome nem ia falar aqui mas é um dessas peças das próprias joias do Bolsonaro porque assim tem coisas que não são coincidências no caso do Nelson Piquet ele foi utilizado inclusive para isso então você a gente vai conectando e ligando questões que não são podem parecer num primeiro momento que não estão conectadas e nós podemos chegar que tinham grandes operadores tinham grandes operadores de vários esquemas e que a tentativa de golpe era um deles era um deles e não sozinho mas que pode estar articulado ou não então tem uma série de questões para encaminhar por isso também que eu acho que é importante a questão do tempo a CPI aqui por exemplo vai até o final do ano são seis meses prorrogáveis por até mais três meses porque nós estamos diante e a gente tem falado isso sempre aqui de um crime que não é um crime qualquer nem um crime comum que é a tentativa de um golpe então ele não tem só um fato material não tem só uma cena de um crime a cena não é única mas é uma série de ações é uma série de questões que vão convergindo na nossa opinião o dia oito é a expressão última desse processo que teve o dia 24 teve o dia 12 teve o acampamento mas você tem que conectar várias dessas por isso que é mais difícil obviamente porque a autoria do crime de golpe de Estado se o golpe não se concretizou ela é mais difícil até porque se tivesse acontecido talvez nós nem estaríamos aqui hoje fazendo esse debate então nós estamos diante de um crime eu estaria em Portugal viu Gabriel ia levar a fruta comigo não sei pra onde o Guilherme e o Guilherme ia pra onde a internet ajuda mas presencialmente talvez não né eu iria sair do país também porque sindicalista a gente tem um exemplo do que ocorreu na ditadura militar no golpe de 64 né foram os primeiros né Gui com certeza né e a gente está lidando com uma caterva uma malta de ignorantes onde não tem a capacidade de você ter um mínimo de diálogo né olha eu vou contar um detalhe e aliás o golpe o golpe o golpe real aconteceu antes muito antes né da tentativa do 8 de janeiro o golpe real foi a reforma trabalhista a reforma da previdência né este é o golpe real agora Rosinha desculpa eu te cortei mas eu queria só pegar um gancho do Gabriel o Gabriel estava falando de várias ações Gabriel estou aqui lembrando que a gente não pode esquecer que teve um monte de atos antidemocráticos este sim antidemocrático que eu acho que essa CPI vocês devem ter tido um acordo político para chamar de atos antidemocráticos porque ela está investigando atos terroristas né em essência mas a gente teve atos antidemocráticos e de prevaricação etc de várias instituições o que a polícia rodoviária federal fez né no segundo turno das eleições e a gente teve tentativas terroristas eu não sei se Brasília teve mas a gente teve e o Guilherme pode falar disso tentativa de ataque a refinaria tentativa de ataque a empresas de fornecimento de energia derrubada de linhões né derrubaram linhões derrubaram linhões então assim é esse tipo de coisa perpassa né vocês estão juntando esses elos porque assim quando a gente olha os golpes da década de 70 eles eram eles eram exatamente assim né o atentão da bomba é tão rio centro né é tão rio centro que é assim assustador essa tentativa de de você atacar né a a a estrutura do funcionamento de um país seja ele via energia via petróleo etc tal só faltou a greve dos quer dizer não faltou porque os caminhoneiros fizeram bloqueios a gente também teve os bloqueios então quando você olha aquele contexto todo gente é inacreditável e aí ouvindo o Félix falando me dá é que a gente não tinha força no Congresso para isso mas essa CPI do Congresso ela tinha obrigação de ir muito para trás porque tudo isso faz parte de um blocão do golpe de Estado né da tentativa de golpe de Estado é uma questão viu até da colação de forças né importante até para quem está nos escutando aqui na Câmara Legislativa nós somos 24 deputados e temos seis né do campo progressista que aqui nós somos oposição ao governo local né então aliás o Gabriel gente ele é o líder da minoria é então a gente tem uma dificuldade também aqui não é uma correlação de forças né favorável o Fábio lembrou né que no dia nove nós protocolamos aqui o pedido da CPI conseguimos chegar a um consenso que eu esse a CPI que foi instaurada ela foi assinada pelos 24 deputados né e aí as mediações necessárias né que também possíveis cabíveis naquele momento o pedido por exemplo que nós protocolamos né o pedido do PT chamava de CPI dos atos golpistas né então esse não teve acordo para ir por isso atos antidemocráticos mas na mediação nós conseguimos trazer ela para o dia 12 de dezembro que o bolsonarismo não queria queria concentrar e focar no dia então obviamente a correlação de forças no parlamento vai indicando porque tem uma questão também da CPI que na sua pergunta na primeira eu acho que conecta com essa que a CPI daqui também ela tem feito esse paralelo e esse link com outras manifestações né que tiveram antes inclusive anos anteriores que é também uma relação com as forças de segurança local não só porque já está aqui os poderes da república mas que nós já mostramos a diferença de tratamento que as forças de segurança principalmente a polícia militar tem e teve com as manifestações democráticas da esquerda e com todas essas manifestações antidemocráticas as golpistas agora recente mas lá para trás vamos lembrar que em Brasília o 7 de setembro o que que eles tentaram transformar o 7 de setembro se tiar a esplanada dos ministérios tentaram colocar os caminhões todos na praça dos três poderes e ali acenava já a tentativa de golpe de estado no 7 de setembro e os tanques da marinha no dia da votação do voto impresso lembra exatamente e a gente percebe que as próprias forças de segurança de maneira mais geral também trataram essas atividades esses atos de maneira diferente quando a gente pega os protocolos de ação integrada o chamado pai a gente até fez uma comparação aqui já em algumas oitivas como eles tratavam como muito mais um risco de perigo muito maior a parada LGBT como eles trataram com o risco de perigo muito maior a manifestação e a marcha dos estudantes secundaristas no congresso da UBS que teve aqui em Brasília a própria marcha da maconha então quando você pega os protocolos da força de segurança desses atos está lá escrito risco alto e um aparato policial enorme o que não aconteceu nos atos do dia 11 de novembro que era contra o resultado das eleições não aconteceu no 7 de setembro não aconteceu no dia 8 não aconteceu no dia então tem uma uma dinâmica também que eu acho que a CPI nossa aqui também ela vai por um pouco desse caminho que a CPI do Congresso Nacional talvez não vá de tratar também dessa relação direta que a gente nossa também Brasília no território do Distrito Federal mas que a gente sabe também que você pode fazer esse paralelo para todas polícias militares e forças agora nos outros estados brasileiros os movimentos sociais os movimentos sindical principalmente eu também sou sindicalista dos sindicatos professores da CNTE a gente tem sofrido muito isso em todas as manifestações que nós fizemos principalmente depois de 2016 do golpe de Estado Gabriel se o Guilherme fosse lá na frente do QG hoje ele conseguiria hein Guilherme você acha que você conseguiria instalar uma barraquinha lá para a Zé só antes do Guilherme responder Guilherme quando veio o General Dutra aqui que é o responsável por aquela área né e ele disse que ele não poderia tirar o acampamento sem ação judicial que é mentira depois o próprio GDias disse que poderia sim nós até perguntamos se a Marcha das Margaridas que acontece agora em agosto pode ficar acampada lá em frente ao quartel general porque de acordo com o General Dutra ali é um espaço tranquilo bom porque não atrapalha o trânsito não atrapalha ninguém por isso que ficou lá então nós pedimos para a Marcha das Margaridas claro a mulherada tem que ir para lá tem que ir Guilherme a Zé está fechada seu microfone a Zé Guilherme você toma montar uma tendinha ali na frente do QG e comando bom a Zé é assim a gente tem experiência o Gabriel falou aqui sobre a questão do golpe de 2016 e se a gente for resgatar a FUP logo após o impeachment da presidente o golpe de 2016 uma das primeiras medidas do governo Temer foi atacar o fundo soberano e o pré-sal brasileiro e a FUP organizou atos a esquerda no enfrentamento do golpe organizou vários atos e a gente era resferbido na esplanada a bala de borracha helicóptero atirando bala de borracha na época o coordenador do Sindipetro o meu grande amigo o Breda Luiz Carlos Breda ele foi alvejado ele saiu na capa do nosso boletim ele sofrendo ataque da polícia é uma coisa de maluco e no governo Bolsonaro logo após o início do governo Bolsonaro os petroleiros fizeram uma greve no início de 2020 antes da pandemia e alguns movimentos legítimos que a gente fazia durante o período de greve por exemplo um trancasso aqui no terminado de Cabeunas ou na base de Ibitiba era inacreditável a mudança de postura já das forças policiais coisa corriqueira que a gente em todo movimento fazia muitas das vezes conversava com os trabalhadores assim era a gente recebia um fuzil na cara e se a gente não tivesse cobertura da imprensa tanto da imprensa interna do sindicato jornalista do sindicato e a imprensa local que vinha cobrir a nossa greve eu não sei o que poderia acontecer então assim a gente viveu um período extremamente eu diria dantesco da nossa história grotesco e eu não subestimo o que aconteceu nesse período acho que a gente esteve sim próximo de um de um de um rompimento democrático de uma intervenção golpista a gente sabe que esse pessoal além de tudo são imbecis e essa incapacidade deles teve do nosso lado porque demanda uma estrutura organizacional e um alinhamento para você organizar a militância e esse pessoal tem dificuldade com relação a isso por questões ideológicas agora eu só queria deixar uma pergunta para o Gabriel Magno que é a seguinte a gente sabe que a direita brasileira ela é sim opressora você que já foi sindicalista sabe a dificuldade de se negociar acordo coletivo é uma direita que quer sugar do trabalhador e criminalizar às vezes ela é pouco empática com relação a questões sociais morais a pobreza e a miséria que o nosso povo vive mas existe uma parte da direita política brasileira e da direita brasileira que ela tem como na minha visão é claro ela não é neoliberal ela é liberal e tem como a democracia como valor talvez o liberal ele tem a democracia como valor eu gostaria de saber do Gabriel se a CPI ela consegue abrir esse canal de diálogo com essa direita democrática e evitar que essa direita democrática seja absorvida pela extrema direita porque a gente tem que pensar um país a longo prazo a gente precisa reconstruir o país e eu acho muito difícil tendo o Brasil um país de passado escravocrata como é a gente não ter esse diálogo e eu acredito que a classe média a direita brasileira ela pode sim mudar de visão e a gente conseguir construir uma sociedade mais custa e decente queria saber de você como é que você está vendo essa correlação de forças ótimo só antes de fazer um lembrete também aqui Guilherme a Zé e a Frô acho que a fórum também foi importante lembrar da prisão do Pilha nesse processo da diferença de tratamento e da perseguição era um companheiro com quatro jovens que estenderam uma bandeira na praça na verdade um cartum um cartum do Aroeira uma bandeira com um cartum do Aroeira e foram presos a diferença de tratamento preso torturado Gabriel a gente fez um programa o Gabriel veio porque o Gabriel acompanhou a prisão do Pilha veio aqui no fórum sindical a gente fez essa denúncia ele foi torturado e outros presos que estavam junto com ele também com uma forma de intimidá-lo e de isolá-lo e a gente ouvia relato o Pilha relata isso das forças policiais nitidamente bolsonaristas e para complementar eu acho que quando eu me dei conta assim o tempo que eu me dei conta pós-golpe que a gente estava indo por um caminho terrível o Azenha vai lembrar disso o Guilherme contando das porradas que levava na esplanada Guilherme a CUT fez uma grande manifestação contra a reforma da Previdência do Temer eu acho que foi 2017 foi a maior greve que a gente fez nacional dos últimos tempos vocês se lembram muito bem disso todas as categorias pararam as centrais se articularam a gente via toda a mobilização no metrô eu estava cobrindo isso e fui ameaçada por um bombeiro de Brasília lembra disso Azenha o Azenha inclusive a Erika Cocay o Azenha escreveu ele era jornalista da Record eu fiz uma carta aberta denunciando um bombeiro bolsonarista bombeiro bolsonarista mas assim um bombeiro bolsonarista te ameaçando de morte a gente ficaram à vontade né a gente era a gente quando era pequeno o bombeiro era uma profissão que a gente achava herói né que a gente tinha um olhar para o bombeiro como alguém que estava ali para salvar a vida para o que ameaçasse um cidadão de morte porque está cobrindo uma manifestação dos trabalhadores das forças de segurança que são melhores elas vão pegar a PRF né que tem uma estrutura menos militarizada golpista e o que que virou a PRF nesse período né que foi cooptado inclusive agora mesmo depois hoje né acho que saiu a denúncia do perfil da PRF não sei se é de Sergipe pedindo piques do Bolsonaro né então assim está entranhado mesmo né como é que isso entranhou nas forças de segurança é muito grave né Gabriel eu vou vou juntar então uma pergunta que é assim como é que a gente junto com a do Guilherme que eu acho que tem a ver como é que a gente desbolsonariza as instituições como é você é um professor não eu acho que parte pelo campo da cultura da educação mas também tem legislação Gabriel não dá para deixar impune essa galera sabe eu falo a primeira coisa é a justiça de transição por isso que acho que a CPI a CPI elas são importantes porque esse debate da memória da verdade no Brasil ele sempre foi feito de maneira pouco pública né com o conjunto da população né desde o da invasão pelos europeus aqui em 500 a gente discutiu pouco as relações da nossa história a perseguição os crimes que foram cometidos né na escravidão na ditadura militar enfim vários períodos da história brasileira inclusive da história recente e está na hora de passar limpo mesmo essa história que nós estamos falando uma tentativa de golpe uma tentativa de golpe e não era um golpe brando um golpe violento não era só um golpe midiático como de 2016 judiciário né sem violência física o golpe de 2016 pactuado entre as elites né do judiciário do poder político brasileiro do legislativo das grandes corporações empresariais e da mídia brasileira e que é golpe igual né porque é violento contra o povo e o 8 de janeiro se não me engano a Zenha colocou aqui e o Guilherme também nós tivemos por um fio de um golpe militar isso é importante dizer né em 2023 quase aconteceu um golpe militar no Brasil novamente foi por um fio foi por uma capacidade também de mobilização muito importante que se resultou na expressão nas eleições do ano passado com uma vitória enorme do presidente Lula no dia 30 de outubro isso foi muito fundamental né pra evitar o golpe de estado e uma capacidade de articulação e no 8 de janeiro Gabriel porque se ele tivesse convocado a LDO é exatamente mas é é uma série de combinações importantes porque o dia 1º de janeiro foi fundamental também porque foi uma posse massiva com muita gente aqui em Brasília isso é decisivo porque também mostrou vigor de mobilização social porque eles faziam um discurso que a esquerda tinha acabado a sua capacidade de botar a gente na rua que a rua era da extrema direita e não é e nós conseguimos mostrar isso também no dia 1º de janeiro uma articulação política internacional forte que o Lula conseguiu fazer não é não é pouca coisa no dia da eleição vários presidentes no mundo inteiro assumirem publicamente reconhecimento do resultado das urnas no Brasil isso foi parte de uma articulação política importante para evitar a tentativa de um golpe de Estado que estava sendo feito estava sendo gestionado então justiça de transição é muito importante para a gente fortalecer as instituições democráticas as instituições republicanas ela é fundamental está óbvio que ela está conectada com o debate educacional mas é preciso também uma resposta e uma resposta nossa organizada que estamos governando de novo o país das instituições da República Brasileira do Poder Judiciário do Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo é preciso dar respostas contundentes porque isso é muito importante para a gente avançar nesse processo não tenho dúvida nenhuma agora nós temos um parlamento que também ele é reflexo dessa construção do último período um parlamento que tem uma maioria conservadora uma parte grande da extrema direita representada no parlamento um setor desse centrão político muito viciado muito pragmático no pior sentido da palavra e um setor de uma direita liberal com valores democráticos podemos dizer assim na democracia burguesa que tem mais capacidade de diálogo nós vamos ter que tentar fazer também essa capacidade de dialogar com isso agora eu sou da opinião como sindicalista que não dá para apostar todas as fichas na capacidade de conciliação nossa com essas forças no parlamento ou o movimento social brasileiro a esquerda brasileira e os partidos as frentes os movimentos sindicatos tem papel fundamental nisso de ser acho que o movimento social brasileiro tem um papel de ser a ponta esquerda do governo Lula nós temos uma tarefa e um compromisso de fazer esse governo dar certo e fazer o governo Lula dar certo passa por implementar obviamente políticas públicas tirar o povo da fome gerar emprego renda recuperar a capacidade do estado brasileiro de ofertar serviços públicos de qualidade mas passa também por isolar a extrema direita fascista brasileira essa é uma capacidade nós vamos ter que fazer de muita articulação política vou dar o exemplo aqui da própria CPI nós somos minoria aqui na Câmara 6 de 24 mas tem duas teses dominantes hoje a tese da extrema direita que é uma tese surreal de que o golpe foi orquestrado pelo próprio PT o autogolpe é um negócio inacreditável é a tese de que os infiltrados eles falam dos infiltrados até agora não apareceu um infiltrado para depor mas essa é a tese deles tentam desvincular e colocar a responsabilidade no próprio governo Lula no próprio PT e tem a tese que nós estamos defendendo de que o dia 8 de janeiro é fruto desse processo todo e essa direita esse centrão não tem corroborado com a tese da extrema direita então esse extremismo tem ficado para eles isso é importante no debate aqui no parlamento de uma capacidade de diálogo na CPMI também se dá dessa maneira porque nós estamos vendo lá vários senadores senadoras deputados que não são do nosso campo político do campo progressista do campo da esquerda ou da centro-esquerda são inclusive de campo que tiveram com o Bolsonaro mas que não topam mais esse esse discurso essa narrativa tão extremista que também é de um terraplanismo político e pega até mal para alguns que tem mais consciência defendê-las mas que é uma capacidade nós vamos ter que ter obviamente de diálogo mas na minha opinião nós podemos também botar todas as fichas nisso porque a experiência também dos nossos governos anteriores mostrou como é fundamental articular essa capacidade de mobilização de articulação mas também com uma capacidade de luta política real e isso também é uma tarefa do partido também é uma tarefa do governo isso é importante e também é uma tarefa do movimento social nós estamos até daqui a pouco eu estou indo lá para a abertura do foro de São Paulo esses espaços são importantes de articulação internacional de articulação de frentes para que a gente possa também fazer esse enfrentamento com a extrema direita fascista radicalizada que não é só no Brasil é no mundo todo na América Latina tem procedimentos muito parecidos também em outros países do mundo para pensarmos também numa articulação internacional desse processo acho que o caminho é muito por aí de uma tarefa enorme nossa que é fazer o governo Lula dar certo a partir dessas frentes que são muito importantes muito bem a Zenha está liberado para você fazer mais perguntas bom foro de São Paulo eu estou esperando começar a gente espumar aqui nos comentários falou foro de São Paulo foro de São Paulo é que nem dá um choque o bolsonarismo fica agitado teve até uma uma coisa tentando proibir a festa junina que está tendo não teve um negócio assim agora eu acho viu Gabriel Guilherme Frô nós estivermos muito próximos de um golpe eu acho eu tenho convicção pelo tudo que eu investiguei fiquei muito preocupado quando fui entrevistar o Randolph e o Randolph falou assim eu mesmo a Zenha líder do governo do Senado isso vai estar no segundo capítulo ele falou eu mesmo fiquei muito preocupado porque o governador lá do Amapá me ligou e falou olha emergência tira o seu filho de Macapá porque nos grupos bolsonaristas estão ameaçando a você a sua família estão falando em sequestrar o seu filho e ele teve que agir às pressas para tirar o filho de Macapá e trazer o filho Gabriel para Brasília acho que o golpe diferentemente do que dizem muitos políticos que não teria apoio na mídia não acredito acho que assim não ia ser um golpe como vocês viram pelos documentos que vazaram tanto com Anderson Torres quanto seria um golpe que teria assinatura do Ives Gandra Martins e de outros juristas então seria uma intervenção em que o Bolsonaro ficaria preservado ia ficar com as forças armadas o importante era que o Lula não ia sumir e aí eles iam fazer que nem em 64 64 começou de um jeito e foi desandando e foi se aprofundando com o passar do tempo acho que o que que denuncia isso na minha opinião pessoal e que os fatos vão comprová-la ou não o Bolsonaro a certa altura pressionado pelos Estados Unidos e aí acho que o papel de Washington a pressão que Washington fez sobre os militares brasileiros foi muito importante porque veja bem o comandante da Marinha ele segundo uma reportagem do Financial Times estava 100% dentro do golpe tanto que ele não topou passar o comando da Marinha no dia 23 de maio vai lá no Instagram dele ele vai a Embaixada Americana em Washington 23 de maio agora e recebe uma comenda do governo dos Estados Unidos então os americanos fizeram pressão sobre os militares brasileiros que não embarcaram no golpe mas a mídia brasileira existia base para dar para uma intervenção tanto na mídia quanto dentro do parlamento o que é muito importante uma base bolsonarista dentro do parlamento estava muito empenhada em invocar o artigo 142 para afastar o Lula e aí quando o Bolsonaro deixa desiste provavelmente sem ter porque quando ele formou a chapa dele ele tinha dois candidatos era o vice dele ele tirou o Mourão e aí concorreram a vice do Bolsonaro o Heleno e o Braga Neto o Braga Neto conquistou a vaga de vice do Bolsonaro dizendo que ele conseguiria para o Bolsonaro maioria dentro do comando do Estado Maior das Forças Armadas ele conseguiria maioria lá dentro ele não conseguiu aparentemente quando isso aconteceu e o Bolsonaro decidiu não que não faria nada no papel vejam os movimentos do Bolsonaro ele pega o Anderson Torres contra a opinião do STF especificamente contra a opinião do ministro Alexandre de Moraes e bota esse cara no governo do Distrito Federal para comandar a segurança pública e qual é a segunda coisa que o Bolsonaro fala ele pega o ajudante de ordens dele e bota no comando do BAC do Batalhão das Forças Especiais que fica em Goiânia apenas 200 quilômetros de Brasília ele botou o cara lá quando o Lula sumiu e isso está no segundo capítulo também dito pelo Lindbergh os petistas foram ao Lula e disseram Lula o cara não pode ficar no BAC de jeito nenhum porque é a força especial são os chamados kids eles chamam lá de kids pretos são as Forças Especiais tem 1500 homens fica perto de Brasília são caras treinados para operações noturnas para operações clandestinas e ia ficar na mão de quem? do CID então o Lula ele recebeu de herança do Bolsonaro bem no início do governo depois assumiu o que? Anderson Torres na segurança pública de Brasília que é responsável por toda a segurança de quem governa em Brasília e o CID tinha sido indicado para comandar o BAC o CID na minha opinião um pouco mais para frente se a situação tivesse desandado o CID ia fazer o papel do general Mourão em 1964 que é movimentar as tropas para dar o início a uma escalada de tropas essa é a minha opinião ele ia pegar o povo do BAC ele ia sair de Goiânia em direção a Brasília e isso ia trazer junto com ele especialmente os de coronel para baixo que estavam fechados com Bolsonaro em várias partes do país então assim nós corremos nós corremos eu botei a mão no meu passaporte português porque a gente correu o risco real eu acho que o papel que vocês estão fazendo Gabriel e o pessoal da CPMI é muito importante é muito importante porque o que vocês estão fazendo é um trabalho didático de expressar isso para as pessoas dizer gente olha aqui nós corremos o risco de tomar um outro golpe de 1964 o Flávio Dino diz isso ele falou a Zenha lá vai no segundo capítulo ele falou a Zenha eu olhei para cá e eu ouvi a voz do Tancredo Neves aí estou entregando tudo no segundo capítulo eu ouvi a voz do Tancredo Neves que gritava canalhas eu ouvia e eu ficava imaginando tanques cercando esse planalto aqui no momento chave que eu olhava pela janela então gente é um negócio que a gente deve levar muito a sério eu agradeço muito o trabalho do Gabriel Magno do Fábio Félix dos deputados de esquerda que estão atuando na CPMI porque o trabalho que vocês têm feito e a repercussão desse trabalho é muito didático para a população brasileira trazer à tona essas questões politizar isso levar o debate a dente enfrentar a extrema direita mostrar que eles queriam dar um golpe nos moldes de 64 acho que vocês estão fazendo um trabalho excepcional de mobilização de didatismo mesmo que dizer que a gente escapou por muito pouco dá essa lógica né pessoal porque a gente vive numa era de hiperinformação hoje aquela duas CPI você fica meio zureta e aí as questões centrais elas são perdidas elas são tratadas com mais uma coisa que aconteceu no dia então acho que a grande importância que a Zé ainda está colocando e que ele também faz um documentário dele é mostrar a lógica que existe de um acontecimento com o outro né isso é muito importante para a gente não perder na farofa né das milhões de notícias que aparecem todo dia e que a gente já esquece daqui a pouco a gente esqueceu que morreu quase um milhão de pessoas na covid eu queria Gabriel eu sei que você precisa sair você vai lá para a festa junina do foro de São Paulo eu queria que você desse seu recado final claro e me respondesse uma última pergunta você acha que ainda naquela pergunta que tanto Guilherme como eu emendei você acha que a partir de amanhã que provavelmente a Carmen Lúcia vote né pela ineligibilidade do Bolsonaro acho que a partir de amanhã a gente pode estar demarcando uma data aí de de uma morte lenta e gradual deste bolsonarismo que é um enfraquecimento né minha gente quer queira quer não lembrem-se que a gente tinha eu não estou fazendo uma comparação aqui leviana mas a gente tinha o caçador de marajás a gente color aquela coisa que também era uma imensa quadrilha né gente pecefarias lembra daquela que o Brasil é cheio disso é cheio é cheio é cheio né é mas assim o color eu acho que é o Aécio é do tipo serra nunca conseguiu chegar aécio é tão mafioso aécio é tão mafioso quanto o color é super mas não conseguiu chegar né é aquele desejo que eles não vão realizar o color realizou o color virou na globo caçador de marajó etc e depois a gente viu que tem até crime né o PC faria morto etc mas durante um bom tempo e acelerou o neoliberalismo enfim a gente teve esse horror esse traste do Bolsonaro você acha que a partir de amanhã se consolidar mesmo a ineligibilidade a gente já não é sem luta eu sei disso mas é o enfraquecimento não dá não Gabriel e a Zé Guilherme sem dúvida eu acho que amanhã é um dia histórico para esse país nesse sentido inclusive da justiça de transição né ele é muito fundamental porque o Bolsonaro querendo ou não ele é um símbolo desse processo ele é uma grande liderança desse processo que pode ser tornado inelegível isso não é pouca coisa na história da justiça brasileira né que nós estamos falando da justiça brasileira que não condenou os torturadores os assassinos da dura militar então para a história da justiça brasileira para a história da república brasileira não é pouca coisa o que vai acontecer amanhã é muito importante e obviamente passa sem dúvida por enfraquecimento do bolsonarismo da extrema direita fascista no Brasil agora não é sinal não é dado que só isso só esse elemento vai fazer né a gente viu o resultado das eleições se não fosse o Lula Bolsonaro tinha ganho as eleições como ganhou uma série de bolsonaristas quando a gente olha a disputa do Senado por exemplo os ministros do Bolsonaro foram eleitos aqui em Brasília nós elegimos a Damares nós o Centro Federal obviamente o Mourão no Rio Grande do Sul e em outros lugares então eu digo isso nisso né assim a tarefa nossa da esquerda democrática brasileira dos democratas brasileiros é fazer o governo Lula dar certo porque o governo Lula dar certo tem um símbolo da reconstrução do Estado brasileiro e de isolar o bolsonarismo isolar a extrema direita seja no Congresso Nacional seja como força política e para isso tem que ser desmoralizada porque foram vários os crimes tornar Bolsonaro inelegível é um deles mas você lembrou não podemos esquecer o genocídio da pandemia nós não podemos esquecer o ministro do meio ambiente que tinha relação com madeireira ilegal e que vendeu o Brasil nós não podemos esquecer ministra das mulheres que atacava o direito das mulheres na FUNAI o genocídio dos povos indígenas então nós temos que julgar esses crimes todos expor o conjunto desses crimes que foram cometidos por essa turma de miliciano então esse é um grande desafio da esquerda brasileira e do setor democrático brasileiro que é mais amplo que a esquerda brasileira então acho que é muito fundamental e sem dúvida nenhuma a ineligibilidade do Bolsonaro é um fato e é um marco muito importante para a gente fazer isso nós vamos ter que lembrar sempre o que é o que organiza a extrema direita fascista no Brasil é a mentira é o pouco apreço pela verdade é o gosto pela morte essa turma gosta de morte essa turma mata as pessoas esconde corpo isso precisa ser dito sempre para a gente também poder conversar com o povo brasileiro sobre o que é isso o que significa o que representa essa turma politicamente para nós é muito fundamental essa organização e esse sentido da disputa política que nós vamos ter nos próximos anos nas eleições municipais obviamente mas no dia a dia da luta política brasileira e só para exemplificar um pouco o que o Guilherme estava perguntando dessa relação aqui no parlamento vou dar um exemplo da nossa agenda aqui na terça-feira terça-feira foi o último dia da sessão legislativa aqui na Câmara da Câmara Legislativa do Instituto Federal a gente entrou de recesso porque votou a LDO teve dois projetos que nós votamos aqui só para a gente entender como é que essa turma também se organiza um que cria institui o dia 8 de janeiro no DF como dia em defesa da democracia só teve um voto contrário de um parlamentar do PL eles são quatro aqui mas só um votou contra e um outro que nós achávamos que era até mais tranquilo que era a criação do prêmio Paulo Freire unificou essa turma teve oito votos contrários porque para eles o Paulo Freire é um perigo é uma ameaça mas essa turma se organiza agora nós temos uma capacidade pelo discurso extremista de constranger também um setor que não é do nosso campo aqui nós somos oposição inclusive ao governo então a própria base do governo votou conosco tanto o Paulo Freire mas fundamentalmente o dia oito como o dia de defesa da democracia que é algo muito caro para eles então é essa capacidade de mobilização de pressão de isolamento político e de desmoralização política desse campo que eu chamo de extrema direita fascista que tem o bolsonarismo também muito atrelado a essa forma que nós vamos também conseguir construir reconstruir laços políticos importantes mas nós vamos precisar dar muitas respostas mesmo acho que a resposta de amanhã é uma delas tornar o bolsonar inelegível e é preciso avançar e ele precisa também responder pelos outros crimes todos ele, a sua família seus aliados enfim acho que é importante demais nisso e me coloco aqui à disposição viu toda a turma da fórum estamos à disposição aqui para a gente conversar pensar juntos como que a gente avança também e garante estou muito otimista também como o Paulo Freire esperançoso de que os próximos anos também serão anos de muita luta mas de muita capacidade nossa de reconstruir esses laços políticos com a sociedade brasileira com o povo brasileiro com a democracia e com os direitos vamos criar a boniteza Gabriel Gabriel é tão querido que a gente manda um atos para ele Gabriel você topa não sei o que ele é rápido ele fala direto com a gente é gente boníssima e é mesmo um grande compa no campo da educação Gabriel querido vai lá para o seu forró que a gente encerra aqui Gabriel quando a brigada petroleira estiver em Brasília vou aí levar um jaleco para você de presente tá bom opa querido aqui ó gabinete 16 aqui na câmara vai ser muito bem recebido com um cafezinho eu sou de Brasília deputado de Brasília mas nasci em Minas Gerais então vai ter um bom queijinho aqui também para te receber tá bom vamos levar um jaleco desse da FUC para você valeu beijo gente boa noite beijo Gabriel e bons trabalhos a gosto que a gente volta bom a gente vai terminar eu venha todo mundo perguntando qual é o dia do lançamento mantém o dia 8 fechado fechado 8 de julho é o lançamento eu estou desde hoje cedinho de manhã trabalhando nele olha já trabalhei bastante só para você ter uma ideia eu gosto de mostrar porque eu sou um homem que trabalho com papel eu gosto de papel esses são os depoimentos aí tem que ler todos os depoimentos para fazer uma seleção esse não é nosso depoimento porque isso aqui é de uma outra live que eu participei é o nosso livro o que você fez e botou meu nome a África é tantas Áfricas livro didático eu estava brigando com aquele Geyer lá que ficou bravo né eu vi enfim estou aqui cortando pedacinhos juntando pontos para finalizar com cerca de 50 minutos o segundo capítulo que estreia dia 8 porque aí nós temos recesso né parlamentar então nós vamos ficar um mês inteirinho sem CPI sem CPMI e vamos ficar apenas comemorando a cassação cassação não né amanhã vai ser um sextou a inegibilidade do Bolsonaro durante o mês de julho vai ser um sextou bem sextado vai gente deixa eu dar um depoimento rápido aqui o Azenha ele é assim mesmo a gente estava Moçambique nunca me esqueço disso estava na ilha de Moçambique o Azenha com um livro assim eu leio rápido leio bem rápido mas o Azenha é um negócio absurdo eu acho que ele não dormiu porque assim no outro dia o livro que ele tinha começado a ler na noite anterior ele estava a gente brigava muito a gente debatia muito brigava muito porque a gente um respeita muito o trabalho do outro então ele foi ler um livro que tinha a ver enfim com o que a gente ia filmar ia pesquisar em Moçambique no outro dia gente juro por Deus o livro estava inteirinho grifado inteiro o Azenha leu numa noite o livro todo 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 e ó eu acho que é esse que eu estava lendo lá no livro de Moçambique cara eu fiquei muito impressionada eu falei assim meu livro de cabeceira agora é muito bem agora para a gente terminar 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 mesmo o Guilherme vai explicar para nós porque ó Guilherme peguei um um Uber na sei lá segunda ou terça-feira o Uber estava bravíssimo muito bravo porque a gasolina subiu hoje 22 centavos e aí eles estavam brigando é com o Lula brigando com o Lula que o Lula aumentou a gasolina eu falei mas como assim o Lula entrou uma das primeiras coisas que o Lula fez foi tirar a paridade do preço internacional né o Bolsonaro tinha feito uma redução do preço combustível depois de explodir artificial tirando os impostos eu queria que você explicasse para a galera porque foi preciso fazer esse reajuste né e ao mesmo tempo da passagem 200 reais hein Azenha que beleza passagem 200 reais então Maria e Azenha bom de grosso e tentando simplificar bem esse debate porque eu sou da seguinte tese cabe a nós também ser bons comunicadores e muitas das vezes a gente quer colocar determinadas linguagens rebuscadas e para parte da população a gente visualiza que isso não funciona quando o Bolsonaro abaixa o preço dos combustíveis né ele faz isso de maneira extremamente artificial basicamente o que que ele faz ele de maneira ilegal desonera a tributação dos estados nos combustíveis ele retira os impostos os impostos né e isso para os estados foi uma verdadeira tragédia no que se refere a questão da arrecadação dos estados isso foi uma manobra eleitoreira né e por que que ele fez isso né hum a questão eleitoral né como peça de propaganda mentirosa de que ele estava de maneira artificial baixando o preço dos combustíveis né então ele tira o valor do imposto desonera os estados né e se a gente for verificar a queda de arrecadação para os estados foi uma coisa de louco entende isso para não mexer nos ganhos dos acionistas da Petrobras que tiveram ganhos absurdos durante esse período né para não mexer a questão do PPI que é a paridade de preços internacionais você produz gasolina e derivados aqui né em real e mantém o preço desses derivados atrelado ao dólar olha que que coisa legal para você de maneira legítima roubar e a palavra é essa toda a população brasileira todo mundo que é usuário de um automóvel todo mundo que depende do gás de cozinha olha só que coisa linda então o que que o qual foi a primeira coisa e eu assim foi um trabalho que a PUP vem fazendo ao longo dos anos de denunciar esse tipo de coisa o PPI não foi implementado no governo Bolsonaro ele vem lá do governo Temer é bom que se diga porque Bolsonaro tem essas é um Bolsonaro é um monstro é uma pessoa horrorosa tem aquelas pautas moralistas absurdas mas no que tange a questão do projeto econômico o governo Temer é exatamente igual o governo Bolsonaro o governo neoliberal perverso com os pobres cruel com a classe trabalhadora tanto é que a reforma trabalhista foi feita no governo Temer enfim e aí qual é a primeira medida prática para se baixar o combustível que o presidente Lula faz e foi um trabalho político extremamente difícil que mexe na base do poder real que são esses acionistas predatórios que tem na Petrobras que tiveram um lucro absurdo o governo Lula ele acaba com o PPI então ele mexe no núcleo no fulcrum do alto valor do combustível porém você tinha que o que recuperar a questão tributária dos estados você não pode deixar os estados sem a tributação da questão dos combustíveis esse dinheiro se bem investido ele retorna para a população como saúde educação é uma falácia dizer que a gasolina no Brasil ela é cara por conta apenas de tributação entende a Petrobras ela inclusive ela precisa de recursos para investir na pesquisa tem uma questão importante que são o cartel da rede varejista que muitas das vezes isso não é colocado mas enfim por que a gasolina aumentou o presidente Lula ele mexe no PPI que é a base dessa gasolina alta que vinha desde o governo Temer com aumentos absurdos qualquer flutuação de câmbio ou eventos externos como a guerra da Ucrânia você tem a disparada do barril do petróleo você tinha a gasolina disparando no país você baixa a gasolina acaba com o PPI mas é importante sim você entregar de volta aos estados uma coisa que é a sua capacidade de arrecadação então é isso basicamente é esse acho que tentei ser o mais simplista possível e trazer luz e o companheiro Azenha tem certeza que domina também esse assunto conhece os meandros de como funcionam as estatais enfim e basicamente é isso nós estamos aqui fazendo uma recomposição na questão de arrecadação dos estados é por isso que nesse primeiro momento você tem esse aumento mas eu acredito que com a queda do preço do petróleo esse processo de baixa do combustível ele tende a retornar só para esclarecer o exemplo que o Guilherme deu no período que estava em vigor o preço de paridade internacional ou seja a gente pagava a gasolina como se a gente tivesse importado toda a gasolina a gente pagava inclusive com o dinheiro do seguro era uma loucura isso pagava em dólar como se a gente não produzisse nada aqui teve a privatização das refinarias mas tem um exemplo que o Guilherme dá a falácia neoliberal de que imposto encarece que imposto é ruim não é verdade imposto é uma forma da gente ter recurso público para o estado fazer política pública o Flávio Dino quando era governador do Maranhão e vigorava o PPI eu fiz uma entrevista aqui com ele ele disse que ele tinha zerado zerado do gás de cozinha que é não é o combustível mas as pessoas estavam se queimando porque voltaram a cozinhar com álcool com outros combustíveis ele zerou o ICMS do gás de cozinha e o gás de cozinha não abaixou um centavo por quê? porque os caras pisavam lucro e acabou então o que encarece não é é a grande especulação dos aregistas a gente vendeu a marca BR né a gente não o Bolsonaro vendeu e vendeu para quem gente vendeu para quem deu o maior golpe nas americanas então esse tipo de coisa a gente vai ter que recuperar a gente fez semana passada uma live aqui com o Neto lá do Ceará para a gente falar do caso da Lubinor que é um é um absurdo né esse processo continuar governo Lula e a presidência da Petrobras mudou e o Cade aprova a privatização de uma refinaria de lubrificantes que faz olhos nobres que é responsável por mais de 10% do asfalto da matéria-prima do asfalto de todo o país e privatizar a asenha só de arrecadação de SMS para o Ceará o ano passado a Lubinor deu um bilhão e está sendo vendida por 34 milhões e o Cade aprovou isso então assim a gente tem que fazer barulho né a gente não pode deixar que essa galera que só quer lucrar com patrimônio do povo brasileiro né continue colocando suas garras porque a gente vai brigar pela soberania e vai lutar a galera começou dia 27 né Guilherme fez ato em todo o país que vai continuar pressionando a gente já tem deputados da Assembleia Legislativa do Ceará tem outra absurda a senha dessa história o terreno parte do terreno 30% do terreno é da Prefeitura de Fortaleza foi cedido na época na década de 60 70 para o campo da refinaria mas uma concessão para a Petrobras a Petrobras bolsonarista vende nem consulta o município então tem muita coisa que judicialmente pode melar né esse acordo e precisa realmente tomar todas as providências porque não dá para perder mais uma refinaria e olha uma coisa que a gente chamou muita atenção os ataques são o foco é no Nordeste primeiro Alandufo Alves na Bahia Alubinor é uma coisa para tentar tirar essa grande autonomia que começou nos governos Lula e Dilma de desenvolvimento regional né nessa nessa grande região que sempre foi celeiro de mão de obra barata para o sul então assim hoje ela se especializou em determinados produtos muito importantes na cadeia do sistema na cadeia produtiva do petróleo na cadeia produtiva da indústria naval e você imagina uma refinaria 10% que produz 10% da matéria-prima do asfalto vendida por uma empresa que o mesmo grupo familiar distribui o asfalto olha como é que isso vai ficar olha como as obras públicas de pavimentação vão ficar carésimas enfim então a gente não pode permitir que isso acontece queridos eu amei esse programa hoje foi muito legal eu sempre gosto demais da participação do Guilherme do teu privilégio de ter na bancada o jornalista Alice Carlos Azenha meu querido amigo excelente profissional e dois deputados que dão orgulho para a gente né que deputados jovens e profundamente competentes eles me lembram sabe o que Azenha me lembra os 16 deputados petistas da constituinte eram só 16 mas com uma capacidade de um genuíno de um Florestan Fernandes fizeram aquela constituição belíssima então a gente às vezes quando é bastante competente bom pode um número bem reduzido fazer a diferença verdade então boa noite beijos imensos quer falar alguma coisa Azenha não só agradecer a você pelo convite convidar todos a verem capítulo 1 esperando pelo 2 dia 8 de julho e se puderem nos ajudar no sentido de disseminar isso foi assim na formiguinha a gente já está lá com quase 170 mil pessoas que assistiram é longo né 40 quase 50 minutos então é uma marca muito boa em duas semanas a gente está a caminho dos 200 mil equivale a um filme então a gente está feliz Gui bota de novo o link para o doc do Azenha e termina com um teaserzinho chamando as pessoas dia 8 então estreia aqui no canal da revista fórum o segundo episódio do ato 18 o golpe contra a lula Guilherme amado muito obrigada você é sempre bem vindo aqui e obrigada a todos que nos acompanharam até a semana que vem beijo gente existe uma máquina criminosa de produção dessas narrativas se transformando em algo parecido do que já foi dito uma guerra psicológica uma manipulação massiva as fake news elas tem essa capacidade a máquina profissional poderosa e criminosa de dissimulação da realidade que se produz com financiamento autofinanciamento privado e participação de gente muito inteligente planejando essa mesa e esse gabinete de manipulação e desinformação então existe hoje uma quadrilha instalada no Brasil que é uma quadrilha da manipulação e da desinformação em massa e da desinformação